Sr. Presidente, Sr. Dr. André Ramalho e à sua equipa, cumprimento também pelo facto de estarem aqui hoje e as respostas que já deram. Mas em relação às respostas que já deram hoje aqui, há aqui uma dúvida que me surge, isto como alguém disse há um bocado e muito bem, isto não é um comissão de inquérito, mas é uma reunião da máxima importância para percebermos o que é que o novo banco está a fazer em matéria de gestão e de que forma está a gerir o dinheiro público. No fundo é isso que estamos aqui a discutir. Não é só isso, mas também é isto. E a pergunta é muito simples. Conseguem garantir que não há ninguém próximo do novo banco, seja de que forma for, que esteja relacionado com este tipo de venda? Ou seja, o último beneficiário não é ninguém, tudo o que veio a público, todos conhecemos nos jornais, conseguem garantir aqui de forma perentória que não há aqui nenhuma relação com ninguém próximo sequer do novo banco, que faça parte de nenhum órgão de direção, de administração, um conselho superior, o que for. Eu gostava que isso ficasse, essa resposta fosse também aqui dada. E há aqui uma questão também que gostava de colocar, uma segunda questão, que é da máxima, parece-nos da máxima importância. Foi aqui dito, e nós sabemos também que é assim, que há, digamos, um acordo, digamos, uma obrigação da parte do novo banco, nos termos daquilo que é acordado entre o governo português e a Comissão Europeia, para durante um determinado período de tempo, julgo que já foi referido que são 4 anos, mas depois de ir-me-á, se é assim ou se não é, para fazerem as vendas dos ativos. Se não for 4 anos, respondam-me, por favor, é uma pergunta que fica. São 4 anos, são 8 anos, já ouvi falar em vários períodos de tempo. Esta questão é da máxima importância por uma razão muito simples. quando uma instituição tem um período demasiado curto para a venda de ativos, o período demasiado curto dá a geneira. Deixe-me colocar a questão assim, já não estou a falar só no novo banco, dá a geneira. Ou seja, se durante os últimos anos tivemos em Portugal um período de grande crescimento dos preços do imobiliário, a dinâmica imobiliária nunca foi tão forte em Portugal como nos últimos anos. Como é que, eu gostava de perguntar ao Sr. Dr. Dr. Ramalho, como é que todas as vendas que o novo banco fez de imóveis, se não for assim, diga-me que não é assim, traduziram em perdas permanentes em todas as vendas. E, portanto, quer as vendas de imóveis feitas ao novo banco, que foram feitas em, digamos, em pacotes, não é? O pacote Nata 1, que era de crédito mal parado, esse aí, digamos, não é de crédito vencido, não é de imobiliário. O Viriado, já que foi falado, que é um pacote de sódio imobiliário, cerca de 9 mil imóveis, julgo eu, mas se não for, também poderá confirmar, uma perda de 159 milhões de euros, ou seja, todos esses pacotes, o Albatros também, é crédito imobiliário em Espanha, já que foi falado também, que há aqui um prejuízo de 34 milhões de euros, o Nata 2, que é de crédito, o Certetorios, que é imobiliário, 229 milhões de euros de prejuízo, portanto, todos os pacotes que foram vendidos, foram vendidos com prejuízo. E há aqui uma questão que tem que ser colocada. Qual é a urgência? É evidente que estamos perante um banco que veio numa situação muito complexa, que tem crédito vencido e tem que ser resolvido. Todos os bancos tiveram problemas, e este tem problemas completamente diferentes e muito mais graves, e tiveram que os resolver. Mas quando colocamos a questão em resolver rapidamente, rapidamente, as coisas não correm bem em termos de preço. E uma das questões fundamentais que tudo tem vindo da imprensa, as preocupações que nós temos manifestado permanentemente, o PSD tem dito isso sucessivamente, é percebermos se a venda do imobiliário foi feita, a venda dos créditos vencidos que foi feita, foi feita nos termos das melhores práticas internacionais e de acordo com aqueles que são os preços que seriam razoáveis vender. Eu percebo que esta parte, aliás, a Auditoria da Deloitte não responde a esta questão, que eu não tinha que responder, julgo eu, mas não respondo, nem faz uma avaliação se é assim ou se não é. A verdade é que não temos nenhuma informação que nos indica isso, a não ser que nos digam que foi assim. Mas a questão é esta, os preços de venda dos imóveis traduziram perdas em todos os pacotes de venda do imobiliário. E a pergunta que eu lhe faço é, mas há algum imóvel vendido pelo novo banco neste processo que tenha sido vendido acima do preço que tenha sido comprado, entre aspas, as coisas não são bem assim, então simplificar um bocado o discurso, ou seja, não tenha traduzido nenhum prejuízo, mas sim uma margem positiva para o banco. Há algum caso destes? Depois o Sr. Poderá responder a esta questão, que eu acho que é muito relevante que responda, porque a verdade é que, se formos analisar os objetivos que havia de venda de imóveis, de acordo com os dados que temos, até 2018, o novo banco sobrevendeu aquilo de acordo com os objetivos, ou seja, superou os objetivos, 1.2 mil milhões de euros de acordo com o que vejo aqui, ou seja, se há, de acordo com o plano estratégico, vendeu mais imóveis do que estava definido, se for todos os créditos, depois poderá responder, se não for assim, mas se for todos os créditos, a grande força de correção, porque podem ser imóveis de serem créditos. Mas está aqui um, digamos, um cumprimento acima do objetivo que está definido, quer dizer que houve uma venda mais rápida do que se calhar seria necessário, coloco a questão, e a questão que fica é quando é tudo vendido assim em grande grupo, fica a dúvida muito clara se não foi vendido a um preço muito mais baixo. Esta questão é determinante para percebermos se foram ou não defendidos os interesses do Estado. Porque, repare, quando, e há aqui uma questão também que eu já agora também gostava de colocar, que me parece que faz sentido nesta fase da audição. Os termos da venda do banco à Lone Star, cria aqui uma, pelo menos, uma questão muito paradoxal. Fica na mão do novo banco a venda dos imóveis, ou seja, fica na mão do novo banco a forma como se comportar o novo banco na venda dos imóveis, na venda dos créditos, por dar determinar ou não que o Estado ou o Fundo de Resolução tenham que entrar com dinheiro. E o que está a acontecer, e vale a pena perceber isto, é que a totalidade do montante previsto no capital contingente, faltam 900 milhões de euros, sensivelmente, e portanto está a ser utilizado. A pergunta é, a prática seguida pelo novo banco permitiria o tipo de resultado que não este? Não me parece. Agora a questão do património que está relacionado, todo o imobilizado e o crédito vencido, que está, digamos, afeto ao capital contingente, como é que isto, aos capitais abrangidos, digamos assim, como é que isto, a forma como está sendo vendido, como é que não poderia dar este tipo de resultado? E já agora faço-me outra pergunta, que também me parece relevante. Do montante que falta de imóveis ou de crédito vencido, que esteja relacionado com o capital contingente, a sua previsão, Sr. Doutor, é que no próximo, que haja necessidade ainda de utilizar a totalidade do montante previsto neste capital ou não? Ou a prática do novo banco vai implicar que essa necessidade não aconteça? É que, repare, o incentivo que é dado à Administração do Novo Banco, o incentivo em termos de prática corrente de gestão deste tipo de ativos, temos sérias dúvidas que sejam para defender os interesses do Estado. tem que colocar a questão nestes termos, porque há interesses divergentes, há interesses digamos, dos privados, há interesses do Estado, que estão aqui um bocadinho em contraponto. Então acho que esta questão vale a pena responder, que é da máxima relevância. Há uma outra questão que quero colocar-lhe também, que tem a ver com a venda da GNB Vida. Sr. Doutor António Ramalho, de acordo com os dados que surgiram, havia uma avaliação desta seguradora de 440 milhões de euros. São os dados que existem. Foi vendida por 190 milhões, é isto. E, portanto, o que poderá haver aqui, há uma perda potencial aqui de 125 a 250 milhões. A pergunta que eu lhe faço é, também aqui tinha que perder dinheiro? Também aqui era possível? Ou seja, não há nenhuma decisão tomada pela Administração que não tenha provocado uma perda total, perda de muito dinheiro, de milhões de euros, digamos assim, que tenha obrigado a que o Estado tenha que reforçar o Fundo de Resolução para pagar ao novo banco? Tenho que lhe perguntar isto mesmo, quer dizer, se a questão era, no início do contrato feito com a Lone Star, o acordo que existe para a venda do banco... Vou já concluir, Sr. Deputado. Vou já concluir. Para a venda do banco, para mim, e posso estar enganado, mas gostava que me corrigisse se estiver enganado, fica muito claro que no momento em que foi feito este contrato, os tais quatro anos para a venda dos imóveis, para a venda dos imóveis e todo o crédito vencido, como é que era possível que essa exigência do capital não fosse feita pelo novo banco? Pergunte-lhe se havia outra forma de o fazer. Muito obrigado.